Vem e é o fruto do vosso vento, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa hora da divina misericórdia, Jesus misericordioso, possa abençoar todos nós que aqui estamos, por todos os visitantes de nós, santos e católicos, para que o outro homem, se Deus quiser, nós estejamos aqui novamente pagando promessas e graças alcançadas que nós vamos alcançar hoje. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não nos faltará.